5º. Quem tem corpo de Deus, decide vencer os obstáculos que tentem impedir a nossa aproximação de Jesus. Zaqueu venceu os obstáculos. A figueira é da água, mas eu vou dar um jeito. Isso não vai me parar. Não deixa nada de parada, não. Não deixa nada parar de ser. Quantos de nós, às vezes, a tristeza dos anos que agrada a nossa casa. Isso é comigo também, irmão. Eu estou passando também. Passando também de carmaço. E às vezes a gente luta, porque parece que um desano tem que tomar conta da gente. Todos nós somos a vida. Aleluia. Mas, queridos, isso vem para nos afastar mais de Deus. Satanás trabalha nessa área de nos afastar mais e mais de Deus. E é fácil você sentir, quando você está se distanciando, que você vai se distanciando. Você vai se distanciando. Você vai se distanciando. Você vai se distanciando. Você não olha mais. Tudo para você não tem mais amor. Você está se distanciando. Satanás está se distanciando. Eu não tem mais. Aleluia. Aleluia. Dá para cima, irmão de Jesus. Pegue a tua funda. Regaça a tua sanda. Pegue a tua espada. Aleluia. deixe que o diabo veja em você um soldado disposto uma soldado disposta a vencer guerra aleluia, diga o diálogo eu não nasci pra derrota eu nasci pra ser vencedor eu não lavo mão eu não lavo mão diga eu confesso em nome de Jesus eu nasci pra ser vencedor eu não lavo mão diga mais forte eu não lavo mão aleluia pode dar uma salão de palmas pra ser vencedor quantas pessoas que não conseguem chegar perto de Deus se distanciam de Deus porque muitas vezes eu não vivo para Satanás as vezes diz para pra conversar o inimigo não se parou pra conversar Eva falou pra conversar com ele e ele enganou o etató ele enganou o Eva depois Eva é pecado não pare para conversar com ele para conversar com ele mas eu disse pra você não deixe o pastor guiar a você querido você não pode deixar ninguém guiar a você você é você pastor não pode mandar na sua vida pastor não manda na sua casa agora você tem que obedecer a palavra de Deus quando muitas vezes o pastor diz olha tem que mudar isso aqui porque a palavra de Deus diz assim é pra nós é pra nós é pra nós é pra nós ser abençoado é pra nós ser vencedor ser vencedor mas eu não tenho nada a ver com isso uma vida que você quer levar é você que manda a sua vida aleluia mas o conceito da palavra de Deus o ensinamento você sempre cuidar de ouvir nessa igreja aleluia o ensinamento puro e sadio da palavra de Deus outro argumento que ele usa você não é o único na igreja muitos faz isso você já não ouviu alguém dizer você não é o único que faz isso você faz faz isso e as vezes ele até cita o nome pra você você não vê por nada não vê por semana ele faz ele não está lá na igreja ele faz isso não deixa ele dar o churro lá se ele quiser fazer ele faça ele Deus eu quero manter o meu contato com Deus nada vai me te agir nada vai me te agir eu não tenho nada por isso que afirmando a paz eu não posso sair da roda eu vou ficar na roda de Deus aleluia ele quer fazer faça ela quer fazer ele faça vai chegar o tempo do acervo com Deus e a vida diz que Deus não tem o injusto o inocente não Deus tem tem a hora do tratamento aleluia isso é real tudo que eu plantar eu vou colher e eu tenho que cuidar com a minha semente que eu estou plantando terceira creme que usa você está ficando com a arte seja a gente para muitos obedecer a palavra para ti para muitos obedecer a palavra para ti estamos vivendo o certo chamado errado e eles querem que o errado seja chamado certo estamos vivendo um tempo assim estamos vivendo um tempo que se acalve dizendo que o velho está olha eu tenho 15 anos e sou virgem as floregas tudo para ganhar você tem 15 anos e é virgem esse é o mundo que nós temos vivendo a aberração que nós estamos vivendo esse é o mundo que a igreja está alongando mas eu tenho uma esperança não vai terminar muito Jesus vai me arrebatar a igreja Jesus vai me arrebatar o seu corpo eu creio eu creio eu creio aleluia aleluia enquanto eu não me busquei a igreja olha pra mim vamos ser fiel vamos ser fiel deixe-se em trabalho de quadrado lá no colégio deixe-se dizer que você é uma quadrada deixa tem importância mantenha tua vida com Deus mantenha tua santidade com Deus mantenha tua pureza com Deus aleluia porque isso é lindo e é edificante é maravilhoso glória a Deus Jesus parou e viu os arreio em cima da árvore e uma coisa me chamou atenção hoje à tarde quando eu estava falando com Deus não foi os gritos de Zaqueu que chamou atenção de Jesus para Jesus parar não foi mas não passou o que que faz Jesus parar para nós nossa vida que fez Jesus parar foi a atitude de Zaqueu passou por cima de tudo subiu a árvore de pimenta e estava lá porque queria ver Jesus atava ele atitude faz Jesus parar aleluia o que que fez vai pra mim o que que fez Jesus parar com o cérebro que ele corre então o que que se acha vai dar mal pra você tanta gente importante vai dar mal pra você aqui vai por isso pode falar e ele amava ainda mais e Jesus parou o que que fez ele Jesus parar pra ele será que foi os filhos que fez ele não que fez Jesus parar com o cérebro de recó foi a sua determinação e a sua perseverança ele disse pra quem mandava ele parar eu não vou parar eu vou gritar ainda mais e a gente disse que ele gritava ainda mais Jesus o filho de Davi ele disse a recórdia de mim determinação e persistência às vezes a gente quer uma vitória tem pessoa que quer ser abençoada mas não quer perseverar não quer ter persistência seja persistente não desista nunca aleluia Jesus não vai liberar Deus grande pra você sem ter o teu grau de valentia aleluia que Jesus parou para o sangue de Jesus não foi a doença daquela mulher que há 12 anos tinha um pulso de sangue que fez Jesus parar mas foi a sua fé aleluia ela dizia se eu tocar o seu sangue olha pra mim tá difícil olha pra tocar chegar perto dele tá difícil falta 10 vezes ainda mas eu não vou desistir eu vou mais um metro tá difícil falta mas eu vou dar mais um daqui um pouquinho faltava talvez um metro e ela eslita o seu braço encostou o seu dedo na hora no seu vestido e Jesus parou e disse e aí que eu tô e o Jesus disse e o seu mestre continuou-se a perna dizendo não vem igual a perna que eu tô diferente porque eu senti que de mãos saí a minha filha aleluia aleluia que morre no coração de Deus é a nossa fé tenha fé confie Ele está olhando pra você Ele tá preparando algo grande na tua vida dentro de Jesus amém amém glória a Deus glória a Deus aleluia quando Jesus para para nós uma coisa importante que o Espírito Santo sempre nos avisa o Espírito Santo sempre nos avisa ele sempre nos chama aleluia Jesus chamou e disse daquilo desce aleluia porque hoje me convém posar em sua casa para o céu e genicó Jesus disse manda ele vir aqui aleluia hoje é possível você tocar nele hoje é possível você tocar nele eu quero encerrar aqui olhando nos teus olhos dizendo qual a qualidade do teu corpo qual é a qualidade do pão que você está trazendo no altar o que que você está oferecendo a Deus rumo de louvor o que que você está oferecendo em mãos do sul se eu tiver esse trabalho eu vou na igreja se eu tiver estado para tocar eu vou na igreja se eu não não tiver estado não agora se eu tiver esse trabalho eu vou ir até com o santo matrião se o teu melhor que tem pra Deus é só vindo da escalada e se não tiver escalada também ele dizia meu velho pai tira o cavalo da chuva não adianta nada não adianta nada o meu corpo não está sempre com Deus não está sempre com Deus aleluia eu venho da igreja que eu tenho pra ver me adorar o meu Deus vamos ficar de pé com Deus amém 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 De nada por Jesus Oh, tão triste Vem É sentir a mão De Cristo Já não sou Que eu era Eu sei Vamos lá O colomão do meio Vem Vem ficar em cima Deus tem o presente Deus tem algo pra você Vem trazer a boca Vem trazer a boca Vem trazer a boca Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Que glória A escuridão Fecha os olhos. A sempre cantarei em Teu o corpo. O corpo de Jesus. Hoje eu sou o que você é grande. Se desligar, fecha os olhos. Hoje eu sou o que você é grande. 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 Hoje eu sei o que você é grande. Hoje eu sou a gente que você é grande. Hoje eu sou eu e Ele tem pessoas que já Zigam throughout the law. Hoje eu sou o que você é grande porque ele não vai acontecer. Hoje eu sou o que vem com você. Hoje eu sou o que você é grande. Hoje eu sou o que eu sou o que você é grande. Hoje eu sou euanging o convivente. Foco a um preciê-lo, amém. Pense em ti, amada, e Cristo. Já não sou que eu era, eu sei. Pense em ti, amada, e Cristo. Açaí, açaí, no nome de Jesus. Açaí, no nome de Jesus. Isso, olha aqui, gente. Oh, aleluia, aleluia. Vai sentir a glória dele. Aleluia. 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 Aleluia.